E tem muita gente criando esse tipo de conteúdo pra atrair esse cliente, né? Essas pessoas prospectas que ainda não são clientes com objetivos em comum, com gostos em comum e aí trazendo pra perto. O movimento gera a criação da comunidade e aí tem que manter. Porque, pô, a comunidade, se tu não nutrir ela, cara, ela vai embora. E eu fiquei um ano ali internado fazendo vídeo. Aí os primeiros produtos nós tavam junto. A gente foi numa fábrica lá em Campinas. Acho que era Campinas com o Kennedy, onde ele produzia a fole. Ele disse, eu quero, cara, eu posso produzir umas camisetas aqui. Aí eu fiz as primeiras camisetas da marca, que era institucional, não era nem marca ainda, era Alfa VM, I Love Skate, lembra? Ah, lembro. Os primeiros shape, a gente foi lá na fábrica. Tu que me levou na fábrica. É, eu andava pra Eleven. É, e aí eu fiz a ponte. Você falou, eu quero fazer um shape de comemoração. Edição comemorativa, só limitado. Edição limitada, a gente pensei... Eu tinha os dois, eu tinha os dois. Acabei pondo na linha na época que falta. O shape, tipo, que não era a marca ainda, a gente fez o shape da Video Magazine. Ele me levou na fábrica, conheci o... Como é que é o nome dele? O Wellington, acho. O Wellington, a gente produziu os shapes. Cara, era muito interessante, né? Porque o Kennedy me levou na fábrica, eram 100 shapes a primeira produção, que era a produção mínima. Como que eu levei transportadora? Não, não tinha empresa, não tinha CNPJ. Eu vinha de carona com um amigo que era caminhoneiro. E aí eu botava... A gente parava na Marginal Tietê. Eu lembro. O golzinho do Kennedy. Na Marginal Tietê ele abria... No viaduto lá, debaixo do viaduto. Abria o caminhão, jogava as caixas de shape pra cima, quatro, cinco, seis caixas, não lembro. E, cara, ia pra Santa Catarina. Eu fiquei, cara, acho que um ano fazendo isso. Eu vinha pra gravar, enchia o caminhão, enchia o carro de shape e botava ele e comecei a marca assim. O verdadeiro corre, né? O corre, cara. E aí é muito louco, porque por que eu comecei a fazer isso? Eu já tinha comunidade, porque eram meus amigos, eu filmava a galera. E aí a ideia veio de... Vamos usar o New World ao agradável. Vou filmar a galera, legal. Vou transformar isso em uma ideia de... construção de audiência, divulgação da marca. E desde o primeiro momento, vamos lançar a marca, eu já pensei nisso. Porque o skate sempre foi... É muito... Não vou dizer radical, mas tem essa essência, né? Do time de skate, as marcas de skate. Hoje em dia, a marca não precisa ter time de skate. A gente tem um monte de marca aí que nem sabe o que é time de skate. Mas as marcas antigamente, o street, ele nasceu do skate, né? A Supreme, Nova York, as grandes... As marcas californianas que propagou pro mundo e tal. As primeiras marcas que venderam no Brasil eram da Califórnia. O Brasil começou a copiar as marcas americanas, fazer as... A brasileirar as marcas, né? Tipo, a Mad Hats, Vans e tal. Tinha várias. E, cara, naquela época não tinha muita marca brasileira pra gente tomar como referência. E aí, a gente sempre veio desse lance de... Ah, o time de skate. Então, por que que eu lancei a Alpha? Pô, eu queria ser patrocinado pelas marcas. Era difícil ser patrocinado pelas marcas. Eu não consegui. Ah, eu tive apoio da Kicks e tal, de um evento que eu participei. Mas, cara, eu pensei no momento assim, cara, se eu não consigo ter um patrocínio, talvez não esteja no meu timing. E tem muita concorrência na época. Pô, tinha muito skate que está bom e pouca marca. A gente tem muita marca, né? Mas ainda tem pouca marca que faz o movimento certo do skate e tal. Mas eu tinha esse sonho, né? E, pô, vamos criar uma marca, então eu vou patrocinar meus amigos, vamos montar um time de skate. O Denis, o Eduardo, o Roberto. E aí montamos o time... E depois o Silas entrou, montamos um time de skate. E sempre... O skate sempre teve esse lance da comunidade, né? Da comunidade. E o movimento do skate é sempre muito forte. Aquela essência, aquela ideia de girl chocolate, né? Os amigos se juntando, fazendo uma marca. Isso, foi bem nessa parada aí. E marca, tipo, vendendo, comercializando e transformando essa grana em peça de skate para os atletas, que a gente, pô, sempre patrocinou o skatista, sempre manda muita peça. A galera sempre ficou muito bem, assim, de peça. E é legal, né? Porque o movimento do skate, falando de marca, quando um skatista é patrocinado por uma marca, cara, toda a galera dele, a comunidade dele, acaba se beneficiando, porque tem shape usado para a galera usar, tem as roupas para a galera usar. Então... É novo, né? Tem shape novo. Às vezes o cara não usa, dá roupa nova. Isso é muito bacana. Então, a Alfa, ela surgiu de uma necessidade de, cara, eu quero viver esse sonho, ter uma marca, não era o planejamento inicial, era, tipo, sem o skatista profissional, criei a Alfa ali, comecei esse movimento e aí, quando eu comecei a lançar os produtos, que eu lancei os produtos, a primeira coleção, os lojistas que eram, antigamente, as lojas de skate, era, naquele momento que a gente estava vivendo ali, era skatista que tinha loja de skate. E eles já conheciam a marca, então foi muito mais fácil. E o dia, tipo, eu saí para vender para os lojistas da primeira coleção, pô, eu visitei quatro lojas em um dia, 100% de conversão, eu ia para os quatro, por quê? É, já conhecia o movimento, a gente já tinha criado aquele movimento da marca, da video magazine ali e tal, e só estava lançando a coleção, né, daquele movimento que a gente tinha criado. E hoje em dia, a gente vê muito isso, que as marcas estão criando um movimento antes de lançar seus produtos, criando uma comunidade. E aí, ô Vini, eu quero que tu compartilhe um pouco como foi isso daí para ti, porque eu vejo a tua unidade muito presente na tua marca. Tu criou um espaço lá, que a galera vai, toma uma cerveja, criou um movimento, gerou um movimento e construiu uma comunidade. Como foi isso daí lá, numa cidade que, querendo ou não, lá é uma cidade pequena, né? É uma cidade pequena, é uma cidade pequena, mas é uma cidade com muita gente engajada, sabe? Então, a gente já, eu já tinha um grupo de amigo grande, né, amigos que fazem parte de banda e tal, e eu acho que começa nos primeiros detalhes, assim, tipo, os clientes falando com a gente, a gente já chama pelo apelido, né? Então, a gente já vai começando a criar uma sintonia e uma presença maior, assim, né? Uma amizade com as pessoas. E um dos pilares principais da UAS é a amizade, é o rolê, é esse encontro, sabe? Então, em Lages, a gente já começou fazendo alguns eventos com DJs e amigos e a galera do skate de Lages também, todo mundo é muito unido, e a gente começou a fazer alguns eventos e juntar essas pessoas. Juntando essas pessoas, não deu outra, né, cara? Fazendo evento, fazendo um monte de coisa, já foi criando uma comunidade por si só. E a UAS meio que virou um elo, uma ponte para juntar todas essas pessoas, sabe? Então, muita gente acabou se conhecendo por causa da UAS, muito casal acabou se formando por causa da UAS, sabe? Então, é bacana. E ano passado, a gente acabou abrindo um ponto físico em Lages, que é numa garagem, então, tipo, a gente não chama de loja, a gente chama de queijê, tá ligado? É um ponto de encontros, não é um ponto de vendas. Aí lá tem disco de vinil, cervejinha, sofá, uma sala, tipo, é um lugar bacana que a gente faz alguns eventos, que faz algumas coisas e fortalece essa cena da comunidade, né? Porque além de as pessoas verem isso fisicamente, presencialmente, participar disso aí, a gente divulga e muita gente fica, se identifica com esse rolê e acaba fazendo parte da comunidade mesmo de fora. Então... Isso é legal, porque aí tu começa a trazer as pessoas através da construção em audiência na internet. E como que tu faz essa construção em audiência hoje que tá muito em alta, né? A galera usando a rede social pra divulgar, assim como lá atrás. Pô, não existia o termo youtuber, mas a gente tava lá. Fiz um site, coloquei os vídeos no YouTube, botei o vídeo no site lá e a galera, porra, olhava os vídeos e conhecia a marca. E hoje em dia a galera usa o TikTok. E como que eu fazia pra divulgar na época? Eu usava o Twitter, cara. Eu buscava no Twitter lá por skate. Quem tweetava alguma coisa relacionada a skate, eu respondia. Ah, assiste aí o vídeo que a gente acabou de postar, somos uma videomagazine e tal, tal, tal. E aí, cara, muita gente acessava o site. Eu lembro que... Cara, sério, eu ficava um dia inteiro fazendo isso. Eu não tinha outra forma, eu era ignorante em digital, em estratégia. Mas eu lembro que num dia, eu fazia tanto, cara, um dia a gente teve 800 acessos no site, cara, divulgando um a um no Twitter. Muita loucura isso. E... Foi, foi muito, foi muito. Guerreiro, guerreiro. Foi muito louco, não tinha ferramenta, não tinha Instagram, na época o Instagram veio depois. Mas eu tava pensando nisso esses dias. O como hoje parece que tá mais difícil e mais fácil ao mesmo tempo você criar uma comunidade e um movimento. Porque antes, vamos supor, só tinha o Twitter, né? Praticamente assim. Então, tava concentrado ali, pô, tu fazia um vídeo bacana, editava, legal, colocava no YouTube, eu colocava em algum lugar, esse vídeo, ele chegava pra pessoas e segurava, se mantinha por mais tempo. hoje a gente tem vários canais pra chegar até as pessoas. Só que, cara, é chuva de conteúdo e de muita qualidade. Então, tipo, hoje não basta você fazer um vídeo, tem que ser o puta do vídeo, velho, tem que ser uma coisa muito bem feita, tá ligado? Então, eu acho que isso dificulta, e são muitas marcas também, né? Por dia ali, você vê, pô, uma qualidade absurda de muitas marcas todos os dias, chuvarada, e pra você entrar e acompanhar isso aí, esse movimento, pô, é difícil, cara. É difícil e tem muita marca nova aproveitando, porque, cara, o que é o movimento, né? O movimento é tu usar as estratégias pra ir além de vender um produto, né? Tu vender ali um relacionamento, uma comunidade, ações, ativações que tu faz e o objetivo é engajar e mobilizar uma galera. Então, tu faz um tipo de conteúdo que consequentemente atrai uma galera, né? E tu continua esse movimento, vai atraindo mais pessoas, vai engajando essas pessoas, são pessoas que têm o mesmo objetivo, que curtem o mesmo estilo de música, que curtem o mesmo estilo de roupa e tu consegue atrair. E a galera vai lá e tá criando muito conteúdo no TikTok, no Reels, no Shorts, tem funcionado muito também e vai atraindo essas pessoas. E, cara, eu sempre, eu costumo dizer que, meu, se tu é skatista, tu vai fazer conteúdo de skate, tu vai atrair o skatista. Se tu tem uma marca, sei lá, qual é o segmento dela, uma marca casual que tu faz um conteúdo, tu vai atrair aquele público. Por quê? Ninguém para pra ver aquilo que não se identifica. Então, se eu parei pra ver é porque eu me identifiquei. E, consequentemente, o conteúdo tu faz atrair o teu cliente ideal. E tem muita gente criando esse tipo de conteúdo pra atrair esse cliente, essas pessoas prospectas que ainda não são clientes, com objetivos em comum, com gostos em comum, e aí trazendo pra perto. O movimento gera a criação da comunidade e aí tem que manter. Porque, porra, a comunidade, se tu não nutrir ela, cara, ela vai embora. É igual o skate, o skatista. Se a galera do skate, por exemplo, as marcas que construíram o movimento e construíram a comunidade. Ah, era vídeo que a gente fazia os vídeos de skate e tu ia nutrindo essa comunidade com informação e tal. Fazia tour que a gente fazia as tours de skate, visitava as lojas. Fazia esse movimento junto dessa comunidade de skatistas. E dentro do skate, por exemplo, tinha as outras clusters, né? Comunidades dentro da comunidade. A galera do Vert, a galera da MiniRamp, a galera do Street, a galera do Rock, a galera do Rap. Então, tinha várias comunidades. lembrado disso aí na época. Tinha a galera do Rock, a galera do Rap. E só para abrir um parênteses do que ele falou, ramificou muito a questão de informação. Tem muitos aplicativos, né? De rede social. Tem muitas marcas, muitos vídeos, né? E acaba que fica uma confusão. Então, se você não souber trazer, como você falou, o cliente para... o prospecto para próximo de você, você não vai vender. Só que é muito louco porque às vezes você faz um vídeo muito bem feito, pô, às vezes você gasta uma grana, um tempo e tal. Você lança, parece que daqui duas horas... Que é do audiovisual. É, mas parece que daqui duas horas a pessoa já nem vai lembrar desse vídeo, saca? É exatamente isso que eu ia falar na hora que eu abri o parênteses. Eu tinha esquecido. O skate, antigamente, é uma marca, ela ficava cinco anos filmando para soltar um puta vídeo. Nossa, Premiere, foda, todo mundo vinha. Hoje em dia, cara... A gente ficou cinco anos para gravar o Make It Happen, cara. Então. Se for o vídeo da Alfa. Você vê, hoje em dia sai uma parte nova a cada dia, cara. E, pô, você gosta da parte, você vai assistir de novo, mas acaba que banaliza, passa. Ah, isso aqui já foi, chegou outra nova. Então, por isso que eu cria Rewind, porque é para rebobinar, para tentar buscar um pouco da adolescência antiga, né? Se você gostou desse corte, vai lá no YouTube e procura por Marcas Podcast Episódio 47 e assiste o episódio completo que está incrível.